Ai caramba, viado, estamos, estamos, no Zoom, no Blade of Sorcery. Que isso, véi, peguei uma espadinha aqui só pra dar uma... É o seguinte, véi, eita, eita, não estou cortando a minha mão, não cortei não. Vou pegar aqui uma... Ai caralho, uma tabuinha de água, né, viado? Eita, agora eu tenho a melhor arma do jogo, véi. Ai caralho, é o seguinte, vamos meter uma porrada, a porrada nos outros, entendeu? Você entendeu, machadinha, e o pau vai comer. Eita. Não, não estou conseguindo tirar da foda, eu estou vendo aqui, tentando ver onde que a gente vai na porrada, véi. Vamos no canyon pra testar um pouquinho a porrada, porque a porrada é a porrada, véi. Bora, bora, vamos lá que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, agora a porrada vai comer, véi. Vamos lá, vamos aprender, né, vamos, vamos, vamos aprender. Ih caralho, começou... Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, preciso do machado, véi, preciso do machado. Cadê o machado? Caralho, tá aqui, viado. Pega aqui o machado, véi. Caralho, não é desse lado aqui não, viado. Tá vindo gente. Opa, preciso escutar. Não tem ninguém! Vem pra lá. Vem pra lá, tá valendo. Então você quer bancar o bonzão. Eita, você quer bancar o bonzão. Mais alguém? Mais alguém quer bancar o bonzão? Ó, caraca. A eletricidade, véi. Tá porra, que isso, véi? De onde que você apareceu, meu irmão? Pome. Receba, receba, encalha a boca. Pronto. Fica quieto. Caraca, tem um carinha ali lá no fundo metendo um flash em mim, hein? Pera. Não pode isso, não. Agora eu vou com o martelo do Kratos. Esse cara vai morrer. Eita, que isso? Na cabeça. Tome, 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 tome. Vai daqui. Ih, rapaz. Aleup. Mais alguém? Ela botou raça, menina, véi. Só na cabecinha. Pá. Na boca. Tá porra. Aleup. Errou. Você errou. E agora você vai morrer. Ó. Uau. Holy shit. Tentei rebater, mas uma vez não viu. Vem cá. Fritagem astronômica. Fritagem astronômica. Pum. Caraca, véi. Caraca, tio. Ai, ai. Ó. Cara, esse aqui é o poder mais foda que eu acho, véi. Sem dúvida. Ai, cara. Sem dúvida é o melhor poder. Vou tentar rebater, véi. Só vem. Ó. Caraca, tio. É muito poder. É muito poder. É muito poder pra tu. E agora você vai levar. Agora o senhor vai levar. Toma. Vem cá. Me defenda. Me defenda. Me defenda. Isso. Isso. Ai, caralho. Isso aí. Isso aí mesmo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Gostei. Me defendeu. Ó. 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 Esse aqui é o poder da gravidade. Toma. Caraca, véi. Esse cara do curado a dropa, véi. Beijo na boca me dá tesão. Agora é oró. 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 Aqui é magia, filhota. Agora eu vou botar bola de fogo. Bola de fogo! Eita, errei tudo. Uou. Ó. Aqui é bola de fogo, minha filha. Caralho. Perdi. Perdi o... O gás. Ó o gás! Toma! Toma! Holy shit, man. Sua vagabunda capivara! Ai, caralho. Isso aqui é um choque infinito, piado. Me respeita bem. Agora eu vou dar um soco. Tome. 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 O cara voou, tio. Ah, dá pra daí? Caraca, tio. Caraca, tio. Que foda maneira. Ah, meu Deus. Para o tempo. Solta aqui. Soco de poder. Soco de poder! Tapa na cara. Tome! Tome! Frita. Soco poderoso. Opa! Opa! Eita nós. Esse aqui não tomou, não. Sai daqui. Opa, tem mais cara vindo lá. Eu vou pegar o da... Dimensional. O D-dimensional, velho. Uh, caraca, tio. Caraca, é muito potencial, né, filho? É muito potencial. Fica quieto. Vai, vai, estrelinha. Valeu! Beleza. Beleza, velho. Mais alguém pra me enfrentar? Ah, você aqui, então. Holy shit, man! É muito poder, velho. Então toma isso aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Caraca, será que a gente consegue, velho? Eu peguei sem querer ela. Calma, 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 calma. Relaxa. Relaxa. Só vou quebrar essa mão. Ai, que brilho. Caraca, tá doendo, velho. Você aqui vai machucar sua amiga? Você vai machucar? Oh, tentou machucar. Então toma aqui. Esse aqui é a melhor arma do jogo, velho. Uso como escudo corpo humano. Eu sou foda. Não! Tchau. 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 Tchau.